Galera, é o seguinte, agora é aqui, ó desafio mal criado, desafio mal criado é vice-versa vice-versa as rivalidades a gente tem negócio com putaria não, né? não, não, tem que ser que não explica, né? e sem falar na mãe dos outros aqui não vale não, é só eu e você é, é, eu xingo você, você xinga aí, eu xingo o outro agora, negócio de família de mãe, essas coisas não pode não, viu? então vamos lá? bora não, não vai, é aqui deixa eu pesquisar aqui para que o negócio saia mais bem feito, ó instrumental de instrumental de embolada bora, bora, bora você disse que está caçado, que está encantadorinho quero ver se você pode passar por cima de mim Victor e Bebundo Bar com uma cara de cachaça só e um cachorro preto cotó achando a miséria pouca beijando na tua boca comendo teu fiofó não, não, assim não, assim não você rouba com essa pecha, esse cachorro seu lá, não, 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 não você falou do que cachorro aí? não, 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 não não, eu falei que só com essa pecha eu falei que só não podia falar da mãe do pai da família não, mas foi, foi, foi foi assim, foi e meu fiofó? ah, foi, foi meu fiofó? é eu e você é o seu fiofó, não é a sua mãe nem o seu pai é, você só bota no meu não, botei isso, não, botei isso aí, você tem que... não, mas eu fui ao fozinho só, não tem nada não é só uma brincadinha não, quando você, quando for a sua vez de falar comigo que você fala, bota a palestra em mim também eu não estou falando na mãe, pô é, agora foi a minha, agora é o seguinte você disse que está cansado de dar encantadorinho, quero ver se você pode passar em cima de mim, que liga não pensa nada, quero ver eu ter talento e a sua mãe sentada na que bota de uns um metro, não aí já vai para, 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 para você disse que não era para falar na mãe não, mas está, você está falando na minha mãe está vendo, não, quer que comece a briga está vendo, que liga, está vendo não, na mãe não foi a comunidade que não bate aí você disse que não era para falar na mãe é a comunidade que não bate não, mãe não você não bate no pai, a sua mãe bate deixa eu botar a mãe na pessoa na em cima do jubeto isso aí, isso é brincadeira a minha mãe ainda nasceu em cima do jubeto a minha mãe descer nada a minha velhinha, nasceu em cima do jubeto Aí, você já está com a diferença. Não, mas foi combinado. Não foi combinado. E ainda na mãe, logo na mãe. Na mãe? Não tem que ser na mãe, que no pai não pode. Olha. Não, nem no pai é na mãe. Se fosse para os pais escolher, é melhor no pai do que na mãe. Não, na mãe. Porque a mãe sentada não é que bata tudo mesmo. Não, mas... O meu talento é isso. Mas ele não disse que era, que não era. Não podia falar em mãe. E você não pode montar meu talento? Ah, mano, o talento é uma coisa. Ele jumenta assim, bata com o jumento. Você procura o meu talento. Eu vi sua mãe sentada não é que bata tudo mesmo. Ah, mas... Está vendo? Está vendo que você está aí? Ah, não dá não, não dá não, não dá não. Bota para arrombar dele, velho, também. Não, não dá não. Bota para arrombar. Não, não dá não. Como é que o caba quer saber das coisas? O velho faz o velho, porque ele não quer responder. Ele queria saber do seu talento, não é? Ele quem procura o tririga, não está danado. Eu quero saber, não está seu talento. Eu vi sua mãe sentada não é que bata tudo mesmo. E eu não estou errado. Mas o talento de uma pessoa é uma coisa aí. E a mãe... A mãe não... E o talento é esse, porra. O talento é... O talento é para a minha mãe ficar na cibata com o jumento. Está vendo? E o que a gente quer ver? Aí, aí é por isso que começa a confusão. Está vendo? Está vendo? O negócio aí só você roubou eu e sua mãe. É. E o que você falou? O que ele me falou? Olha, eu estou bem agospeado, eu estou bem agospeado. Estou bem agospeado. Estou bem agospeado. Estou bem agospeado, está agospeado, e não ia agospeado demais. Ela está o que? Estou sentado na chibata do jumento. E você é agospeado demais? Mas, não, não desagospeado, não! Não, 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 não! Não, 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 não. Está agospeado demais. Não. Agora, você, bora, bora. Vamos continuar, vamos continuar o talento. Vamos, vamos, vai para isso. ah, eu quero mais um negócio de pestar o leitário canta alguma ai, não sabe cantar nada não, você levou um negócio ai, de um jeito ai, depois você estava depois você estava no fiofó ai, se vindo ai de mãe fica como é? você falou porque fala nada, aí depois está meu fiofó ai não, mãe fica não do cachorro preto cotó mas é o cachorro preto cotó, mas não tem a ver com tu tu não gosta de ficar no batu ou não não vê mais mas batu foi bom que foi no cachorro cotó e com o mel, foi, foi, foi logo com o jumeiro, a minha mãe, a minha mãe bateu o jumeiro, é uma brincadeira pai, a gente vai lá, vai pegar logo você sabe do cachorro cotó? o cachorro cotó é um cachorrinho cachorrinho, a pista para atorrar, a pressão dele está toda dentro que é? não e quando a flor, que tem um problema que diz que por de medo não tem dono não por isso que eu não vou beber mais oxe, por de medo não tem dono aí é assim, oh Vitor bebo no bar com a cara cachaça só e o cachorro preto cotó achando a miséria boca beijando na sua boca comendo seu fiofó comendo seu fiofó não, fiofó de bebo não tem dono o cachorro pegou para ele vamos mudar de assunto então vamos mudar de assunto, vamos até parar isso aqui vamos mudar de assunto aqui, oh aqui é o seguinte, agora vamos falar sabe do que? paredão na chácara paredão na chácara é isso que eu quero pegar pegar esse cidadão e tirar eu quero ele forte eu quero que ele esteja forte para ele ver o que é bom para tosse ele está com uma tosinha, o remédio de tosse vai ser Luiz Dusson o remédio dele, galera é o seguinte a votação está aberta aí oh continua aí oh, o link está abaixo na descrição mete o dedo, se quer que Luiz Dusson continue aqui na chácara mete o dedo para Luiz Dusson ficar se for para Tiringa ficar, bota lá o link está aí abaixo quem sai é ele ou ele, então vocês clicam aí oh pode botar à vontade a live nós vamos realizar amanhã sábado, é amanhã as quatro da tarde então é o paredão da chácara, Tiringa já melhorou porque está ali lavando o carro todo, Daniel então está bom, já está melhor já aguenta a lapada agora está saindo, amanhã nós botamos para arrombar então vamos fazer o seguinte é nós vamos fazer essa live amanhã às quatro da tarde no canal Comédia Selvagem paredão da chácara é, segunda edição porque a primeira não deu muito certo, porque teve gente que adoeceu aí, não sei se... foi, 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 ele adoeceu ficou doente, né? a doença não escolhe quem pega, né? escolhe quem é bom e quem é ruim, entendeu? mas pegou ruim, pegou ruim, né? mas também não é florzinho que se chega nada, eu sou ruim e o que é que você está então vamos fazer o seguinte, você tem quinze segundos para convencer o público porque que você tem que continuar aqui na chácara olha gente, eu tenho que continuar na chácara porque eu me apaixonei por essa chácara entendeu? e eu gostei demais da família esse camarada, esse Kudigamá já passou muito tempo aqui, entendeu? Kudigamá Kudibode não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Kudibode e quem votar em mim e eu ganhando olha, olha, uma pessoa ganhando ele vai, eu vou fazer um sorteio para passar um dia com o Luiz do som aí, tem um tempo encerrado tem um tempo encerrado passar um dia com o Luiz Kudibode é grande vontade de você não fazer é melhor do que passar é, é, você já passou o seu tempo eu estou ligando já terminou o seu Tiringa, qual é a sua, qual é a sua fala para o povo porque que você tem que ficar aqui na casa eu tenho que ficar aqui, foi eu que afundei isso aqui tenho que ficar aqui, que os animais são acostumados comigo e eu sou daqui e não saio, está certo? e a vontade dele é de ficar aqui, mas o que mais se perde no mundo é custo de beber e piada de cigarro e vontade de quem não de Kudibode rapaz, está vendo aí está vendo, está vendo porquê é que vai dar se não vai dar água, porquê é isso eu, vou ficar aqui você, como eu disse a você os animais já está tudo acostumado comigo já vêm com meus pés os animais já vêm comer tudo aqui ó não faz o que tem que vêm comer na minha mão entendeu? não tem um cheque nem perto de tu as araras que quando tiver nem que vê o cão com uma barba de patique dessa daí e o fedor de Kudibode é o fedor de Kudibode eles estão arretados com o cheio do Kudibode eu não quero mais não eles já passaram demais, esse homem já passou o tempo demais maltratando esse animal, porque com a caatinga dele já maltratou a caatinga dele de Kudibode já maltratou os animais então, está na hora que ele não trouxe para o macon, como é? Kudibode os bichos não se suportam não é uma hinhaca da pele de Kudibode então galera é o seguinte, vamos parar com essa briga de galinha para não quebrar os ovos amanhã vamos parar e as diferenças vão ser tiradas nas urnas amanhã galera, olha é nós, e depois de nós é nós e depois é nós de novo vota em Luiz do Sol, viu? se vai dar tudo certo, você vai ver o que é bom aí é, com a beleza ó, continua a votação e a votação está ali, viu? a votação está ali está por ali, está por ali vota para arrombar e... Luiz, é Kudibode e Kudibamba Eita massa pegada, pegada pegada